E aí pessoal, tudo bem? Oi amiguinhos, oi amiguinhas, oi tchutchucas e tchutchucas, muito bem-vindos ao canal do palhaço tchutchuco, que bagunça que tem essa mesa, não é? E essa mala, talvez você não esteja entendendo nada, mas eu vou mostrar para você o que tem na minha mala, isso aqui foi no vídeo anterior, eu vou deixar ele aí na descrição, para você ver cada um desses elementos, o que eu faço, qual a história deles, tá bom? Então, assista a esse outro vídeo aí também, e aí você vai saber que elementos são esses, porque agora eu vou revelar para vocês tudo que tem dentro da minha outra mala, isso aqui já foi revelado. Pronto, agora sim, vou fazer o vídeo de hoje para vocês. Atenção, ou atenção, essa é a outra mala do tchutchuco, também é uma mala vermelha, também fui eu que fiz, fiz na época, fiz as duas malas, inclusive, essa eu fiz um forro vermelho, eu vi uma coisa que me emociona de uma certa forma, eu já vou mostrar para vocês. Dentro dessa mala, eu tenho o que? Esse aparelho, eu chamo de Yoyo Chinês, sabe quando ele veio? Da China? Não, esse veio do Paraguai, ele é utilizado junto com essas cordinhas aqui, é bem legal esse aparelho. Eu vou deixar também na descrição aí, o link do vídeo completo, no final também, naqueles videozinhos que aparecem, naquela capa dos vídeos, eu vou deixar o vídeo onde eu faço esse número para você, é muito legal, assista o vídeo que você vai curtir. Eu tenho também os meus malabarismos, olha que legal, sempre vermelho, porque eu adoro vermelho, combina comigo, combina com as minhas coisas, então meus materiais são meio personalizados. Eu tenho também, atenção, esses frangos! São frangos de borracha, eu tenho três, eu faço um malabarismo com ele também no meu show, é bem interessante, eles já estão comigo já há um bom tempo. Ah, esse saquinho eu carrego bexigas nele, que eu faço um número também com bexiga. Tem esse banquinho, esse banquinho, ele é bem legal pessoal, assistam o vídeo para vocês verem o que faz esse banquinho, é muito interessante. Vou deixar ele aqui embalado, o banquinho, e uma agulha de Itu, uma agulha gigante com uma linha, que eu também faço um número com ela. No começo do vídeo, eu falei que tinha algo que me emocionava. Eu trabalhei o ano passado na ACD, aqui em Ibirapuera, e em uma das visitas que a gente fez nos leitos, lá tinha uma menina que tinha feito a operação, o nome dela é Helena, aí vocês talvez entendam melhor agora quando eu virar uma aula com vocês. Ela me deu esse coração, e para mim ele deu um significado muito grande, porque ela estava lá, hospitalizada, ela tinha dado uma cartela de corações, vários corações de vários tamanhos, esse aqui era o maior de todos. E a mãe tinha pedido um coração para ela, as tias, as enfermeiras. Se todo mundo queria um coração, queria guardar uma lembrança dela, ela não tinha dado um coração para ninguém. Quando ela me viu, estava eu, o Sr. Valdir e o Garapa também, mas outros dois parecem trabalhar comigo. Ela me deu esse o maior coração que tinha na cartela dela. E foi um momento que para mim foi muito especial, eu colhei na minha mala, e sempre que eu abro a minha mala para fazer os números, me vem com uma energia mais positiva ainda, me vem uma garra, uma vontade de fazer mais da indenção que eu faço, com muito mais amor ainda, que eu já tenho, mas me dá, sabe, muito mais vontade de fazer. Então, um beijo para você, Helena, que por acaso você vê esse vídeo, também estenda essa homenagem a você. Obrigado por a gente ter se conhecido, obrigado por esse carinho. E é isso, pessoal, é tudo o que eu tenho na minha mala. Agora, assista o vídeo para você ver o que eu faço com cada um desses objetos. Eu vou fechar o vídeo com esse malabarismo para você poder ver. E vou guardar tudo isso aqui. É isso, espero que você tenha gostado. Deixe um curtir, se inscreva no canal do Palhaço Tchucco, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe um curtir, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E a gente se vê já já no próximo vídeo. E agora, atenção, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho